As prateleiras estão lotadas de opções de presentes para o Natal. São bolsas, relógios, roupas e por aí vai. Mas muitos capixabas vão deixar para comprar mais para frente. Pesquisar e escolher com calma. Os clientes que a gente tem sentido que estão realmente pesquisando muito preços. Então a gente vê uma grande rotatividade de clientes entrando e saindo na loja. Mas tem gente ainda que já decretou. Esse ano não vai ter presente de Natal. Esse ano não compro mais nada não. Todo mundo que tinha que presentear já foi. Está apertado mesmo? Está complicado o negócio. Está tudo muito caro também. A Ficomércio disse que a expectativa é de que haja um aumento de 1,8% nas vendas em relação ao mesmo período no ano passado. Mas até agora, nada disso. O aumento nas vendas realmente ainda não ocorreu. Mas estamos com uma grande expectativa que essa semana, como brasileiro deixar tudo para a última hora, é que realmente cresça esse 1,8% ou até mais. E o resultado disso tudo é visto em muitas lojas. Elas estão assim, vazias. Os vendedores estão assustados. Cadê os clientes? Também quero saber. Vim com ônibus lotado, tudo indo para a praia. Cadê o cliente do shopping? Estamos aqui esperando. E para tentar atrair os clientes que estão perdidos, sumidos e indecisos, as lojas começaram a fazer várias promoções. E não tem jeito. Tem que conquistar o cliente de alguma forma. Com as compras de Natal, a gente está dando uma promoção, uma terceira peça, 50%. Então, isso é bem atrativo para os clientes. Tchau. 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 Tchau.